A nossa família faz a mesma fé e nós temos abraçado o pastor Pascoal, temos abraçado a sua família, a família já tem procurado assistir o tempo possível e hoje nós vamos ouvi-lo pela primeira vez. Eu convidei para que fosse o pregador nesta noite, estará sendo traduzido pela nossa querida Larissa, seria a Estéria, Estéria está divulgando o projeto do Japão e o outro igreja e aí nós convidamos a Larissa para que possa ser o intérprete do pastor Pascoal. Eu convido ele para que venha aqui, o pastor Pascoal, que venha o rei, por isso? Yes, it's time. Nós vamos ouvi-lo e a irmã Larissa vai traduzindo para nós, vai apresentar a sua família, está aqui com a sua esposa, minha irmã, uma chózinha. Está aí na Larissa? Ok? E seu filho também, nosso querido Joshua e a magista que está ali filmando. Eu gostaria que a igreja acolhe a sua salva de palmas para a família, para a família. Obrigada. Obrigado. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite. De novo? Não, vocês estão muito felizes de estar aqui dentro de vocês. Eu só quero agradecer ao Pastor Levi a oportunidade. Ele diz, Bruno, a história é uma enorme história do tempo. Lembre-se de um dia que eu possa contar para vocês a história de nossa conta. Eu não tenho casa aqui no Brasil. Eu não tenho casa aqui no Brasil. Eu não tenho carro aqui no Brasil. Mas tenho. Eu tenho Deus na minha vida. E é para mim. E por causa dEle eu sou feliz. Eu sou muito feliz. Porque eu tenho Jesus em meu coração. Eu e minha família vou servir a Deus. Vamos servir a Deus. Servimos a Deus. Até o quanto nós o temos. Amém? Então diga para o seu companheiro do ar Tenha Jesus. Tenha Jesus. Tenha Jesus. Ele é tudo o que nós precisamos. Adele. 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 Nós temos estado aqui no Brasil já há sete meses. E nós fomos recepcionados pelos brasileiros e vocês são muito bons. Deus vai abençoar muito vocês. Deus vai abençoar muito vocês. Vocês nunca orem por nós. Pessoas que oram por nós. Pessoas que oram por nós. Pessoas que nos ajudam. Deus abençoa todos vocês. Deus protegiva. Deus protege a vocês. Deus te ouve. 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 Deus te apençoar de queira YOU ziemlich da altri... Se vocês querem conhecer algum homem africano, eu estou aqui. Amém! Então, hoje eu quero compartilhar com vocês a palavra de Deus. Lembre-se que a palavra de Deus é o alimento para a nossa vida. A palavra de Deus nos dá esperança. A palavra de Deus nos dá fé. Enquanto nós temos fé, tudo o que possa acontecer vai embora. Nós focamos na cruz do nosso Deus. E lá é que está a nossa esperança, a nossa paz, a nossa salvação e a alegria que temos na nossa vida. Amém! Obrigada! Eu queria agradecer ao Senhor que estava aqui, a luz do abençado. Muita bênção. É o Senhor que eu estou muito bem. E as pessoas aqui, os meninos também, nós fomos muito abençados. Na África, nós somos pessoas que apreciamos. E a pessoa que não é agradecida, a outra não aprecia o outro. É uma pessoa como se estivesse morta. E se nós não agradecemos, não aprecemos uns aos outros mais, você perde os amigos. Você perde todo mundo em volta de você. É por isso que eu quero agradecer a todos os irmãos. Bata um palmas e agradecimento e honra àqueles que têm cantado aqui e que têm nos abençoado. E a muito grande abraço do meu Deus. Achei! Obrigada, meu Deus. Obrigada, meu Deus. Obrigada. Essas pessoas que passam o tempo preparando essa música para você. Essas pessoas que gastam tempo preparando o louvor, essas músicas para você. Algumas delas façam tempo preparando músicas, notas, sons, para que possam levar os nossos espíritos a Deus. E eu agradeço a eles, eu honra eles, eu aprecio. Para que vocês não param, para que eles continuem trabalhando, para que eles continuem trabalhando. Para que eles continuem trabalhando e para que eles continuem trabalhando. Para Deus e para vocês. Para a glória de Deus. Amém? Pastor, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigada de muito. Eu me permiti de estar aqui na frente de todos. Eu sou o pastor. Odeno de pastor. Odeno. O pastor consagrado. Eu sou da igreja de reforma na África. Eu sou da igreja de reforma. É o mesmo grupo, parecido com os batistas protestantes. Porque na África de hoje eu vim. As igrejas de batistas são muito pequenas. Mas reforma uma grande igreja protestante. Uma igreja anglicana. Eles têm igreja anglicana. Porque você tem mais alemães. É, alemães. E pessoas da Alemanha. E pessoas da Alemanha. Eles trouxeram a reforma para a África. Então, essas são as igrejas que nós temos lá. Eu sou um evangelista. E eu gosto de evangelizar as pessoas da Alemanha. E nós continuamos a fazer evangelismo em diferentes cidades da Alemanha. Usando a música. E tem sido muito frutificante. Muito produtivo do set. Então, quando eu vim, eu disse ao pastor. Use-nos aqui. Use-nos aqui. Se vocês quiserem usar-vos, nós estamos à disposição. E hoje o pastor me deu oportunidade de estar aqui diante de vocês. E nós esperamos estar aqui por muito tempo, ajudando a intenção de vocês. Amém? Está bem? Eu tenho uma música para vocês. Mas meus sons são diferentes. Mas eu tenho uma música diferente dos meus irmãos. Então, nós vamos tentar. Não é para vocês. É para Deus. Então, obrigado. Muito, 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 muito. Muito, 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 muito. Amém. 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 Amém.